Música Estamos aqui no bairro do Limoeiro, ao lado da mais nova sensação do futebol mundial. Cascão, como foi chegar até aqui? Ah, não foi nada fácil treinar correndo da chuva e de coelhadas, jogando descalço, mas é claro que nada disso teria sido possível sem o apoio do meu baby. Sai bola, seu polcalhão! Me lauga, meu amor! Ah, meu amor! Ah, meu amor! Do que você tá falando? Ah, é que eu finalmente fui reconhecido e... Só se for pelo seu xelinho de feijão esclagado. Ah, e o que você tá fazendo no meu quarto, hein? Você esqueceu que me chamou pra dormir aqui? Ah, claro! Ah, isso explica esse pijama! Bom, isso aqui é coisa de mãe, né? Sei! Todo mundo sabe da sua obsce... Obsce... Obsessão por coelhos! Oh, já sei que seu pijaminha é uma gracinha! Boa noite! Não, não! Pela aí, ô! Eita! Que foi, então? Ah, quer que eu conte uma historinha de coelhinhos fofinhos, maravilhosos, tudo de bom? Não, eu que... Ah, quer um leitinho com chocolatinho bem quentinho! Não! Então, quer dizer que você fez xixi molhado na minha cama! Não, Cascão, deixa eu falar, poxa! Que mania você tem de dizer que eu não te deixo falar? Eu acordei você, porque eu ouvi um balulho muito estranho! Que barulho? Ah, eu ronquei, arrotei, soltei aquele pum estrondoso! Não, né? Esses balulhos eu escuto sempre! Aham! Parecia alguém batendo na janela! Ah, deve ser só sua imaginação! Quem iria bater na janela essa hora? Ah, tá com medinho, hein? Caramba, sua imaginação é barulhenta, hein? Eu não falei que tinha alguma coisa lá fora? Ai, mas o que pode ser essa hora? Ai, e se for um lobisomem esfomeado? Ou se ele é o quê? Um monstro, um pelemento? Pode ser um mordofio? Um log alto do pôntano? Ou se ele é o quê? Ah, tá, pó, para! Nada disso me põe medo, viu? Em mim também não! Ah! 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 Que gritaça, o medroso! Eu não tô com medo, tá bom? Eu só tô preocupado com a nossa segurança! Abre aí! Ai! Ai! Vamos ficar bem quietinhos! Quem sabe essa coisa não escuta direito e vai embora! É! Vamos torcer para essa coisa também não sentir chelo, né? Ah! Por quê? Ah! Ou nada não! Ou nada! Sai pra lá, coisa ruim! Aqui não é história do Pernadil, não! Quê? Cês tão viajando? É o Xaveco, meu! Hã? Eu não me lembro de nenhum monstro chamado Xaveco. Ah, soltopela! É um monstro não se passando pelo Xaveco! É! A voz é bem parecida! Você lembra que no Telível Exterminador do Pão Dulo 2, o vilão consegue vilar água! E daí... Água! Ah, ai! É! E aí ele se transformava em qualquer pessoa com a voz igualzinha! Ai! Ai! Eu já posso ver ele entrando pelas flestas da janela e vilando um tsunami! O... Tsunosso! Ai! Vai ser água por todo lado! Abre aí, mano! Tô aqui quase o maior tempão! Quem tá aí de veldade? Já falei que é o Xaveco! Ah, vamos abrir é o Xaveco! Não, 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 não! Cipilôia! Precisamos confirmar a identidade do monstro com mais dados! Você não deveria estar dormindo a uma hora dessas? Cê tá louco? Ainda é dia! Caramba! Tá o maior som lá fora! Por que será que a sua mãe falou pra gente dormir então? Pega essa! Ema! 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 E lá! E aí? Vocês vão abrir ou não? Tá embaçado, hein? E aí? Abrimos? Ainda não tô convencido! Como é que nós podemos ter a certeza de que você é você? Ah, fala sério! Ah, então fala alguma coisa que só o Xaveco saberia dizer! E ninguém mais! Hum, então tá! Ah, o Cebolinha pegou o coelhinho da Mônica hoje cedo e a Bintusa pensou que tinha sido Cascão e bateu nele! Ah, o que? Ah, o que? Então foi isso? Ah, calma, Cascão! Pelo menos o coelho está em nossas mãos! Ah, ah, ah! E quem está lá fora provou que é realmente o Xaveco! Ah, abre aí! Eu também quero dar uns nós na orelha desse coelho engardido! Beleza, espela aí! Ai, por acaso tem alguma coisa atrás de mim, né? Ah, tem coelho daquela ridícula pra todo mundo! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! 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 Ah, ah! Ah! Eu não falei pra você que tinha um monstro delívio lá fora! Ah! E foi o único monstro que a gente não adivinhou! Ah! Ah! E não é que os dois dormiram mesmo! Ah! 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 Alô! Alô! Que azedice toda é essa, Cascão? Acordou com o chulé esquerdo, é? É esse telefone de latinha que eu fiz! Tão novinho já deixou de funcionar! É por isso que eu gosto de modernidades, viu? Vou reclamar pra defesa do consumidor! Exijo meu dinheiro de volta! Pela aí! Não foi você que fez isso aí? É, mas eu tenho que extrapolar minha indignação de alguma forma! Alô! 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 Aff! Assim não dá, viu? Da próxima vez eu vou querer um telefone sem fio! Olá, Cascão! Dá isso aqui! Observe como se deve falar num telefone de latinha! Alô! Agora é só espelar a resposta! Pocalinha de gloste! Deve ser salada de quinta categoria! Não fala assim da lata! Era nela que eu fazia minha criação de minhocas mancas! É limpinha, viu? Eu só usei uma vez pra festa anual das minhocas! Uau! Que nojo! Não é à toa que isso não tá funcionando! Que nada! Como é que o Humberto não tá reclamando? O quê que o Humberto tem a ver com isso? Ele tá do outro lado da linha, ô bocó! Como é que eu vou esperar que alguém responda se... Humberto não é de falar muito, né? Eu falia a mesma coisa se tivesse um bobo do outro lado! Vai ver, a solução tá no volume! Saca só! Gostou? Meu fone vem com acessórios! Agora eu posso escutá-lo perfeitamente! Alô, Humberto? Você tá aí, manazão? Porcaria de lata velha! Isso devia ter garantia! Eu já vi que você é um zelo à esquerda na telefonia! Dá isso aqui! Alô! Alô! Testando! 1, 2, 3, Mayday! Ei, Mayday! Ou bateu a matlaca num delto, ou isso tá com eco danado! Pode ser uma interferência extraterrestre! Essas coisas são tão frágeis! Fala aí, ô cabeça de gergelim! Como é que é? É pra hoje? Desembucha aí, ô! Eu sabia! Você ouviu? Ai! Aquele um um nunca me enganou! Ai! Fujam para o vale! Tem um lobisomem milim na área! Ufa! Ufa! Essas crianças não tomam jeito! Olha a bagunça! Acho que o bairro é a casa da titia, é? Agora nós temos que achar o Humberto! Este é meu kit anti-vampiros e lobisomens! A fera deve estar a solta aí! Mas foi o Humberto que passou por aqui fugindo do Rufius! O cachorro mais blabo da lua! Nossa! Então quer dizer que quem rosnava e babava era o Rufius o cachorro você sabe quem? Claro, Cascão! O telefone não vai falar sozinho! Então quem é que está do outro lado agora? Ei! Onde é que você vai, Cebola? Pode ser um daqueles velhos amigos imaginários! Alô! Quem está falando? Alô! É você, garotão! Como é que você vai, rapá? Uuuuh! Cascão! Uuuuh! Aaaaaaai! Cebolinha! Cebolinha! Eu consegui conexão com o mundo do além! Uuuuh! Cascão! Uuuuh! 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 Eu osso cheio de morta! Ai, qual acho eu? Esse zumbi é por causa do vento daqui de cima! É o anjinho! A estrelinha mágica é que não é! Ei! O que você está fazendo aí em cima com o nosso telefone? Pronto! Já virou parceria! Hum! Eu estou fazendo a minha limpeza semanal do bairro! Acabei de catar esta lata velha lá do compinho! Ah, não! Agora mexeu comigo! Isso é tecnologia, rapaz! Abaixa essa auréula aí! Viu como é que se faz, Cebolinha? Esses anjos radicais vivem colocando as asinhas de fora! Hum? Ai! Anjos radicais também são temperamentais! Sossega aí, espinafre! Eu vou fazer outra ligação! Pela aí! Mas com o que você vai falar? Isso é de menos! O que importa é que tem boi na linha! O que é isso? Parece uma pipa! Eu sempre quis ter uma pipa! Mas pera aí! Que lata é essa na ponta? Latas não voam? Ah, mais uma vez eu fiz uma lata voar! Só que ela subiu, subiu, subiu e caiu na minha cabeça! Daí eu chorei, chorei, chorei! Ei! Quem será que tá no outro lado? Será o Cebolinha e o Cascudo? Eu acho que eu vou lá ver! Uhul! Cebolinha! Cascão! Hã? Oh! Que brincadeira sem graça! O Dudu já é mala ao vivo e a cores! Imagina então, enlatado! Ei! Tem mais alguém na linha! Uhul! Talvez seja uma ligação internacional! Alô! Bonjour! Linklin! Hello! Cebolinha! Cascão! Ai! Que coisa! São vocês que estão aí! Ai! É a Mônica! Era só o que faltava! A gorducha pegou o aparelho! Desliga aí, ô! É isso que dá a gente deixar isca jogada por aí! E acaba pescando baleia! Hihi! Gostei dessa, Cebolinha! Agora ela vaza rapidinho! Ai! 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 Não deixem mais esse lixo jogado por aí! Ai! Ai! Mais uma que detonou o brinquedinho! É o pleço da modernidade! Bolas! E agora? Não tem mais com quem falar! Ei! Mas e eu? Você vai procurar alguém pra eu brincar? Claro que não, seu Pocó! Eu brinco com você! Legal! Eu posso ficar na minha casa e você na sua! Batendo papo no conforto do lar e de baliga pra cima! Urra! Vai ser tão bom como mascar chiclete novinho! Vejo você em casa! Cebolinha! Você tá aí? Eba! Tô ouvindo, Cascão! Eu nem preciso ficar aí vendo seu cabeção! E eu senti o seu chulézão! Ah! E não faz todo esse avanço tecnológico! Malavilha! Dá pra ficar o dia inteiro aqui! Blá-blá-blá-blá-blá-blá! Rof! Eu tô com a língua enlulada de tanto falar! Ha-ha! Que novidade! E eu nem precisei me preocupar com os pingos de chuva! Até mais, Cascão! Falou, Cebolinha, a gente se vê! Cansei! E aí, Cascão? Gostei da brincadeira! Eu também, amanhã a gente continua! Essas pequenas invenções surpreendem! Um porquinho incomoda muita gente! Enquanto isso, o Capitão Piturco enfrenta o abóbora mágica! Tome essa! E mais essa! E outra! Que que você quer? Nossa, fala sério, que cheiro é esse? Já vai! Já vai, ô! Acho que estolou algum cano de esgoto por lá aqui, viu? Oi, Cebola! Tudo bem? Ah, só podia ser! Fala aí, que que você quer? Posso pedir um favorzão? Se for pra te emprestar os meus gibis, esquece! Da última vez você detonou tudo! E daí... Não, 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 não é nada disso! Tcharam! Ah, chupinista! Ó, o negócio é o seguinte! Meus pais e eu vamos viajar hoje! E eu queria que você tomasse conta dele até eu voltar! Puxa, Cascão! Não sei se a mamãe ia gostar! Eu nunca cuidei de um porquinho antes! Não esquenta a cuca não! Ó, é moleza cuidar do chupinista! Ele é super gentifinho! Não dá trabalho nenhum! Come pouco, lava, passa, arruma a casa! E sabe fazer pão de queijo com goiabada! Bom, se é assim, então eu tomo conta dele! Valeu, Cebolinha! Eu fico te devendo essa firmeza! Tchau, chupinista! Até semana que vem! É isso aí, chupinista! Agora sou eu quem vai cuidar de você! Acho que não deve ser assim tão difícil tomar conta de um pouco, né? Afinal, eu já cuidei até da minha irmã Malia Cebolinha! Não, Ninguim! Você não pode comer biscoito, não! Não! Não pode, chupinista! A biscoito vai acabar te fazendo mal! Vamos lá pra cozinha que eu te alumo alguma coisa pra comer! O pior é que eu não faço a mínima ideia do que um pouco pode comer! Ah, eu sei que eles gostam de lama! Ei, olha! Tem sorvete de chocolate! Aposto que você não vai nem notar a diferença! Filho! O que o chupinista está fazendo aqui em casa? Oi, mãe! É que o Cascão viajou e pediu pra eu tomar conta dele! Deixa eu, vai! Ele é tão fofinho e eu sempre quis cuidar dele! Por favor, por favor, por favor! Só se você limpar toda a sujeira que ele está fazendo na cozinha! Hum! Hum! Chupinista! Eu e minha pouco é nome! Puxa, até que enfim eu terminei! E você, chupinista? Vê se não aplonta mais, hein? Chupinista? Chupinista? Onde será que aquele pouquinho se meteu? O que você pensa que está fazendo, seu coco? Volta aqui! Eu vou prender você no banheiro à cola mesmo! Assim você não suja nada enquanto eu alumo a sala! Esse Cascão ainda me paga, viu? Ah se paga! Ó! Ufa! Acho que acabei! Só espero que aquele pouquinho tenha aprendido a lição! Muito bem, seu chupinista! Eu vou deixar você sair! Mas nada de fazer... Ai meu Deus! Cadê o bicho? Ah não! Ele não se acreveria! Ah não! Ele não se acreveria! Chupo gablas e uma bica! Oiya! O Lamb Kingston e o dedo! Um, 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 um... Ah! Ou, ah... O quanztornaaaa! Oum! Ah, foi mal, acho que eu me enganei de casa. Javinista! Vem cá, amigão! Como é que você tá, hein? Ei, ei, te trataram, vem! E eu? Cê não vai perguntar a nossa, não? Eu te conheço? Sou eu, o Cebolinha, seu tontão! Cebolinha? Véio, cê tá acabadão, hein? Que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Com esse pouco danado? Como você consegue ficar com ele dentro de casa, hein? Hum? Dentro de casa? Cê tá louco? Esse bicho não passa nem da porta do quintal! Fala sério, a mamãe não deixa ele entrar em casa nem pagando! Essa é boa, o Javinista dentro de casa! Já viu a sujeira que ele faz na sala, na cozinha, no banheiro, no... Ai, já vou indo, tchauzinho! Já vai, já vai! Fala, careca! O que manda? Nada demais, não! É que depois dessa semana, o papai achou que a gente merece um descanso e resolveu tirar uns dias de folga, sabe? Ah, já sei! E você quer que eu tome conta do Floquinho, não é? Problema nenhum! Chaca comigo! Na verdade, o Floquinho vai com a gente! Você vai tomar conta é do Antenor e do Amadeu! Antenor? Amadeu? Mas quem são esses? São os meus peixinhos de estimação saltadores aclobatas! Hã? Que? Peixes de estimação? Nem morto! Hã? 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 Legal, valeu, viu? Sabia que podia contar com você! Hã? E não pode esquecer de trocar água todos os dias, hein? Hã? CEBOLINHA! Não, não, não! Leva esses bichos molhados daqui! Socorro, CEBOLINHA! A nova Vavá! Cebolinha, não acredito, seus pais vão sair e te deixar em casa sozinho! É isso aí, eu já sou um homenzinho responsável! Ah, meus pais nunca me deixam sozinho em casa, principalmente depois que eu quebrei a cama brincando de pula-pula! Ah, pequeno menino Cascão, ainda te falta muita colher de angupla, você ser um adulto tão sério que... Cebolinha! A sua nova babá chegou! Meninos, essa é a Chabel, ela vai ficar com vocês hoje em experiência, e se tudo correr bem, eu vou chamá-la sempre como babá, Cebolinha! Comportem-se, viu? Boa sorte, Chabel! Tchau, Dona Cebola, obrigada! E aí, crianças, vamos brincar de alguma coisa? De namoro! Liga não, ele sobe a boca pra falar bestela! Beleza, então eu vou preparar uma surpresa! Se vocês precisarem de mim, é só chamar! Tá doido é? Que história é essa de namoro? Ah, sei lá, escapituliu! Ah, não interessa! Já tá ficando tarde e já tá na hora de você embola! Vai! Ah, eu ia dormir aqui! Não ia, mas não vai mais! Eu não sei de ideia! Ah, tá escudo lá fora! O que você queria? Só o as oito horas da noite? Ah, espera aí! Você quer que eu vá embora? Pra ficar com a babá só pra você, né? Confessa! Crianças, a surpresa, um suquinho! Quem vai querer? Eu! Quero, eu quero, eu quero, eu quero! Tá tão doce, que nem você! Ah, Cascão, você é tão gentil! Ele já tem namolada! Quer parar de queimar o meu filme? Eu não tenho não, viu, chame! Lá, 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 ele já tem namolada! É a Malia Cascuta, tá no ar de baixo! É, é, é! Pior é ele que é apaixonado pela dentuça da Mônica e nem tem coragem de assumir! Que isso? De onde você tilou essa ideia? Por favor, todo o bairro já percebeu, oh! Letile, já o que disse? Apaixonado, apaixonado, lá, 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 lá! Ah, engole esse lá, 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 lá! Crianças! Platude! Eu achei que você era meu amigo! Cebolinha, para já com isso! E Cascão, para de rir do seu amigo! Ele não é mais meu amigo? Quero enganar quem, bebê? Você é meu melhor amigo! Todo mundo sabe disso! Bolas, todo mundo sabe da minha vida! E você, tá bem, Cascão? Tá machucado? Tô! Tô, tô, tô! É que ele fez em mim! Oh, Chuchu! Chuchu! Deixa eu dar um beijinho no Kisara! Agora vamos jantar, meninos? Bom apetite, meus amores! Só um minutinho que eu tenho que ir no banheiro! Cebolinha, eu tava pensando num negócio! É que, a Chabel, bem, ela faz, é... Ela evacua! Quê? É, ela faz cocô! É claro que não, né Cascão? Jura? Claro! Meninas não fazem isso! Não! Bom, talvez a Mônica, né? É, a Mônica! Mas ela é uma tosca mesmo! Ah! Ah, xixi! Elas fazem xixi? Lógico que não! Não? O lixo é que elas não tem piu-piu! Cê não sabia? Ah, não acredito não! Vou perguntar pra ela! O quê? Cê ficou doido? Não, vou perguntar! Não, não, não! Não, não, não! Meus amores, se vocês me permitem, vou acompanhá-lo! Vamo parar com esse papo furado? Você não me engana com esse jeitinho meigo não, garota! O quê? Como é que é? Eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pra senhorita! Cascão, por favor! Eu tô comendo! Meninas fazem cocô! Ah! Que pergunta boba, Cascão! É claro que fazemos! Crianças? Ai! Meu mundo, caiu! Nunca mais eu vou chegar perto de uma galota de novo! Vocês não me deixaram explicar direito! Nós fazemos sim, mas eles saem branquinhos e fofinhos, como pequenas nuvenzinhas de algodão com formato de bichinhos! Ah! Maneiro! É! Depois deixa eu ver! Não! Vamos comer! E pum! É! Vocês também soltam pum? É! Sim! Com cheirinho de rosas brancas! Podemos comer? Ah! Apóstico da sua namorada, Mônica? Cheira que nem... A Mônica não é minha namorada, seu fingidão! Vai no molhão! Ai! Meu cabelo! Vai estragar minha escova japonesa! Eu tenho que limpar! Ai! Ela desmaiou! Ai, meu cabelo... Eu falei pro papai que ela é uma péssima ideia colocar uma coluna grega bem no meio da sala, mas ninguém nessa casa me ouve! E agora o que vamos fazer? Eu preciso raciocinar! Peraí! A babá tá desmaiada! Tem nenhum adulto vigiando a gente! Não! O que vamos fazer? BAGUNCAAA! Caralão! Nós não podemos fazer bagunça! Ah! Por que, Natal? Que a Chabel ainda tá em experiência! Se a mamãe perceber que ela não tomou conta da gente... Então ela nunca mais vai chamar a Chabel pra ser sua babá! Pega da sala que eu vou pegar o bolo! Pra chá, pra chá, pra chá! Mamãe, deixa eu dormir mais um pouquinho... Temos de fazer isto mais vezes! Silêncio, querida! Vai acordar as crianças! Oh! Oh! Coitada! Tá dormindo! Os meninos devem ter dado trabalho! Nossa! A casa está toda arrumadinha! E olha só! Cebolinha e o Cascão dormindo como uns anjinhos! Nossa! É um milagre! É a melhor babá que podíamos ter escolhido! Isso mesmo! E merece ganhar em dobro! Obrigada, Dona Cebola! Mas eu... Ora! Você merece! Então é melhor eu me despedir deles! Tchau, meus amorecos! Viu só? Ela me beijou primeiro! Haha! Mas ela me beijou duas vezes! Turma da Mônica! Que Mônica! Faz tempo que eu não vejo o Cebolinha! Deixa eu ver o que ele anda aprontando! E aí, careca! Que que é de novo? Cebolinha! Xiii! Parece que o Cebolinha travou! Eu sabia que todas aquelas colherdas um dia iam fazer mal! Já sei! Oi! Cremi! Cremi! O que é do Cebolinha? Já sabe o que? Um jeito de me matar de susto? Já sei! Um jeito de delotar a Mônica de uma vez por todas! Ai, meu pai! Eu preferia você travado mesmo! Oh! Olha esse plano, Cascão! Nunca mais vamos levar colhadas! Por que eu tô tão mal desenhado? Hum? Eu não te desenhei? Ah! Isso aqui é só uma manchinha de sujeira! Mas eu vou aproveitar ela pra fazer você! Você fez umas perninhas na mancha de sujeira? Temilo, nós vamos até o laboratório do Flanginha quando ele não estiver! Entramos na máquina do tempo e voltamos 50 anos do passado! Por que 50 anos? Porque a Mônica foi criada 50 anos atrás! Hum! Então ela não tem 7 anos como a gente? Tem! Mas não tem que entender essas coisas! Aí a gente dá um jeito de encontrar o pai da Mônica! E providencia pra que ele não conheça a mãe da Mônica! Se eles não se casalem, não tem Mônica! E se não tem Mônica, não tem problemas! É genial ou não é? Toca aqui se você tá comigo! Cascão? Aquele covarde fugiu! Mas não tem problema! Eu posso fazer tudo sozinho! A bola tá limpa! Hum! Isso vai ser moleza! Só preciso regular pro ano de mil novecentos e sessenta e que! Será que deu, Cielto? Acho que deu! Tudo tá diferente! Lá está o pai da Mônica! Ai, ai vem a mãe da Mônica! Eu preciso fazer alguma coisa! Eles não podem se encontrar! Ai! Ei! Por que você me derrubou? O senhor é o seu Souza! Senhor não! Mas eu sou o Souza! É que eu tenho um recado daquela moça ali, ó! Que recado, menino? Ela falou que quer muito falar com você! Falar o quê? Ué! Ela falou que tava escrito nas estrelas, que vocês tinham que se conhecer, que você é a outra metade da lalanja dela, essas coisas que as mulheres falam! Puxa! Ela deve tá me confundindo com alguém! Bem, é melhor ir lá falar com ela! Com licença! Seu Cielto! Os pais da Mônica não se encontralam! A mãe da Mônica passou de leto! E o pai da Mônica tá conversando com aquela moça e... Hã? Englaçado? Parece que eu conheço ela! É a Calvin da Esquina! Só que mais nova! Ah! Tudo bem! O que importa é que os pais da Mônica não se conheci-lão! Já posso voltar para um presente! Missão cumprida! Agora deixa eu dar uma volta pra ver se deu Cielto! Lá vem o Cascão! Ai ai! Cascão! O que aconteceu? Não vai me dizer que apanhou da Mônica! Mônica? Eu não conheço nenhuma Mônica! Quer dizer que deu Cielto? Não existe uma Mônica! Meu plano funcionar! Ah! Nunca mais vamos apanhar da... Pelaí? Por que que você tá todo estlopeado então? Ah! Um dia e sempre! Ela descobriu que eu dei uns nós no encardido e ficou uma fera! Ela quem? Você falou que não existe uma Mônica! Ora, a dona da rua! Eu não sou o dono da lua! Tá louco é! A dona da rua é Carmélia! Carmélia? Quem é essa Carmélia? Cebolinha! Hã? Por acaso foi você quem andou espalhando esses desenhos meus por aí? A filha da dona Carme e do seu Souza! A dona Calme se casou com o seu Souza! E tiveram uma filha chamada Carmélia? Que calé com o jumento encaldido? O Einstein! O nome do jumento é Einstein! Você não devia fazer isso! Ai! Olha só não! Jumentada dói mais que coelhada! Tá tudo bem? Como isso foi acontecer, Cascão? Ora, a cebolinha jumentada te fez mal! Isso acontece todos os dias! Se a gente não faz tudo que a Carmélia manda, ela não perdoa! É tudo culpa minha! Hã? Do que você tá falando? Eu queria ser o dono da lua! Ai eu voltei no tempo e fiz os pais da Mônica se desencontrarem! O pai da Mônica se casou com a dona Calme da esquina! E agora ela não é mais encalhada! E tem uma filha que é muito pior do que a Mônica! Vem comigo! Nós precisamos consultar essa situação, Cascão! Temos que voltá-la ao ano de 1963! E fazer com que o pai da Mônica não se case com a dona Calme! Hã? Hã? Como as pessoas eram estranhas cinquenta anos atrás! Deixe isso pra lá, Cascão! Olha a dona Calme ali! E o pai da Mônica tá vindo falar com ela! O que que a gente vai fazer? Chaca comigo! Só preciso de um lápis e um papel! Hum... Com licença moça! A senhora por acaso viu o homem que está nesse retrato falado? Ah, não me lembro de ter visto! As autoridades estão procurando por esse homem! É um destruidor de jardins que está agindo no nosso bairro! Destruidor de jardins? Isso mesmo! Ó, ele não pode ver um canteiro que já sai pisoteando! Ai, que monstro! É melhor ficar de olhos bem abertos! Com licença! Hum? O menino ali me falou... Você! Saia daqui, seu monstro! Ah! O que foi isso? Eu... Eu... Me desculpe! Tinha uma maluca correndo atrás de mim e... Você não era por aqui? Acho que tá tudo resolvido, Cascão! É! Já podemos voltar para o nosso tempo! Será que tudo voltou ao normal? Cebolinha! Você pode me dizer o que é isso? Eu te pego! É! Acho que tudo voltou ao normal! Que bom te ver de novo, Mônica! Que barulho é esse, querido? Ah! É só a Mônica brincando com os amiguinhos! Tudo normal! Eu só não entendo porque a Dona Carmen sempre me olha tão feio! O que é isso? No reino do bueiro! Cebolinha, eu tive uma ideia genial! Que tal você pagar um sorvete pra mim? Oh? Ai! Cebolinha! Se isso for mais uma das suas escapadas pra não pagar sorvete, você vai ver! Socorro, Cascão! Cebolinha, mas que hora você escolheu pra nadar no bueiro? Me ajuda a sair daqui, Cascão! Socorro! Tá legal! Tá legal! Vou ajudar! Calma! Rápido! Oh, Cebolinha! Pare de correr! Assim eu não consigo alcançar você! Sou eu! É a correnteza que tá me levando! Sim! Tá ficando escuro! Rápido! Segure na minha mão, Cebolinha! Cascão, cadê a sua mão? Cadê? Aqui! Pronto! Já peguei! Eu também! Puxa! Como a sua mão tá diferente, Cascão! Engraçado! Eu ia dizer o mesmo de você! Ué! Pra onde você tá me levando, Cascão? Como? Eu levando? É você que tá me carregando! Mas eu não tô carregando ninguém! Você que tá! Ah! Finalmente uma luz! Pronto! Pode me largar, Cascão! Larga você, Horace! Cascão! Se nós dois estamos aqui em cima, Quem está aí embaixo circulando a gente? Luga! Luga! Luba! 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 Quem são esses? Sujos desse jeito não devem ser mais pessoas! Ei! Que jeito é esse de tratar um semelhante, ô? Cascão, olha! Capitão Velho! Ora, ora, se não são os meus velhos amiguinhos! Não somos seus amigos, não! Ah! Cebolinha! Fale só por você! Eu, eu, eu não tenho nada contra ele! Cascão, você não se lembra? Aquela vez que ele enfeiou a nossa cidade, sujou tudo! Claro! Eu até pensei que tinha enfeitado a cidade pra mim! E aquela vez que ele quis lapidar o ano novo, pra que o ano começasse sujo? Ora, Cebolinha, ele não fez com má intenção! Aliás, ele nem chegou a completar o plano por nossa causa! Sim, por causa de vocês! Mas isso não acontecerá novamente! Não é uma mordida que vai me pedir de conquistar o mundo! Cebolinha, como pode? Simples! Eu só abri e fechei a boca no dedo dele! Saibam vocês que eu sou o rei do povo do bueiro! E com ele, invadirei a superfície, sujando tudo que estiver à minha frente! Não, se eu puder, entendi! Socorro! Eu fiquei preso nele! Ei, solte meu amigo! Levem eles para o calabouço! E vamos planejar a nossa invasão! Que falta! Luga, zuga, luga, zuba! Hã? Não assim, Nel! E agora, Cebolinha, o que vamos fazer? Que tal a gente lutar com uns trezentos monstrinhos e depois pegar o Capitão Feio e prender ele na... Ei, Cebolinha! O que vamos fazer? Que tal cholar? É, parece que estamos num beco sem saída! Acho que até vamos passar o resto das nossas vidas aqui! O que vamos fazer durante esse tempo? Ei, que tal brincar de bolinha de sabão? Bolinha de sabão! É, com essa água poluída, cheia de detergente, é só pegar esse canudinho e assoprar! Ah, é uma ideia! Vamos ver quem faz maiô? Vamos! Olha só a minha! Grande coisa! Olha a minha! E essa então? Olha a minha! Junga 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 Jung Veja, ele deixou a chala aberta. Então vamos lá! Atacar bolhas neles! Ei, o que está acontecendo aqui? Ei, como? O que é isso? Olha! Eles estão lindos deles mesmos! O que aconteceu ao meu povo? Não adianta, Capitão Feio! Eles desmaialam de todo lhe! Vocês! Vocês conseguiram de novo estragar o meu plano! Mas não faz mal! Um dia, o Capitão Feio voltará! Enquanto isso acontecer, cuidado! Sumiu no esgoto! É, melhor a gente sumir também! Ai, ufa! Finalmente o alívio! Cebolinha, veja! Oh, não! O monstrinho do coelho conseguiu escapar! Vamos lá! Pega! Agora nós... Oh, mamãe Cebolinha, eu não tenho culpa! Como eu ia saber que era a Mônica experimentando a peruca da mãe?